e fazendo um tour com vocês pelo banheiro social vou mostrar ele com tudo apagado para vocês verem você andei as luzes tá ó ó a luz da sanca só ela já deu uma iluminada boa no banheiro esse banheiro também é bem escuro como tem um muro gigante ali atrás ele não pega muita luz do dia então apesar do revestimento ser um porcelanato cinza meio bege marmorizado que ficou maravilhoso a intenção desse banheiro era dar uma clareada então a gente pôs ele no cinza e pôs o nicho e a bancada em porcelanato branco esculpido olha gente fica perfeito tem que saber fazer porcelanato esculpido mesmo olha impecável então a gente colocou tudo no branquinho para dar um contraste aqui ó desfocou e colocou a sanca de fora fora no banheiro para dar aquela iluminada ó aí tem iluminação central que já deixa o banheiro super claro ó são dois duas luminárias embutidas e nós temos recém instalado o nosso pendente falta só o espelho aqui e a marcenaria que vai vir aqui embaixo também já tá praticamente pronto ó a gente escolheu um pendente de cristal a gente resolveu colocar um só porque como vai ter um espelho que vai vir até aqui ó o espelho vai vir até o boxe ele vai refletir essa luminária então gente fica a dica quando a gente colocar luminária e pendente em frente a espelhos lembre-se que ele vai ficar duplicado tá então aqui se eu tivesse colocado duas peças quando o espelho chegar ia aparecer quatro peças então lembre-se dessa dica tá continuando então aqui a gente tem nossa bancada esculpida com esse essa torneira que ela é mono comando olha e desfocou de novo ó aqui é quente aqui é frio da docol temos o nosso pendente recém instalado a fanca no banheiro todo deixa eu apagar a do meio isso ó continuando a gente tem aqui o nicho inicialmente gente esse nicho ele ia de ponta a ponta só que tá vendo ali fora é bem grossa essa parede ela faz parte da estrutura da casa então quando a gente quebrou a gente viu que tem uma tubulação passando no canto e pra ficar é igual a gente preferiu não levar para um canto só a gente diminuiu o nicho ficou assim também ficou muito bom tudo no prato né o chuveiro também o box um ralo linear a gente também colocou ai gente esse banheiro já tá pronto todos os banheiros dessa casa estão prontos falta um espelho e a marcenaria olha que lindo espero que vocês tenham gostado desse tour pelo banheiro social dessa casa que ficou muito linda quando tiver a marcenaria no espelho eu volto para mostrar para vocês